Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área trazendo pra vocês mais um vídeo, nós estamos no mapa Suínas, atualizado pra 1.49, é isso aí galerinha que tem o mapa, já recebeu no seu e-mail, se você não foi lá ainda, corre lá que o mapa está atualizado aí pra você poder fazer o seu download, você que não tem esse mapa, é mapa pago, beleza galera? É um mapa pago. Bom, desde já agradeço demais sua presença, muito, muito obrigado mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que não conhece o mapa, primeiro mandar um abraço pro Lauro Wagner, é o criador aqui, desenvolvedor do mapa, tá pessoal? Pra quem não conhece o mapa, o mapa é pago, o mapa tem tráfego próprio, é opcional pra você ativar ou não, o mapa tem km real agora, é opcional pra você ativar ou não, o mapa tem muitas fazendas, o mapa tem muitas cidades, tá? O mapa trouxe nessa atualização muitas cidades, muitas fazendas, novos trechos, muito, muito legal mesmo, tá? Pessoal, eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês, ó. O mapa é grande, galera, tem muito chão pra você rodar, tem várias fazendas, com vários nomes de alguns, vários amigos aqui, beleza? Muitos amigos que vocês conhecem, segue aí no YouTube. Então, mapa muito bacana, você recebe também de brinde. Deixa eu só ver aqui as informações certinhas, também, peraí, pessoal. Você recebe de brinde, vamos lá. Você recebe de brinde, tá? É... Três mods, tá? Três mods, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só pegar aqui no arquivo 6, quando você fazer a extração, você tem direito a três mods, que é um monobloco, um port F6 e também um titã. E bola, tem tráfego próprio, expliquei. Tem complemento de DLC, se acaso você não tiver todas as DLCs do jogo. Tudo isso vai estar lá pra você fazer o download, beleza, gente? É... Hoje o mapa suporta, está com 76 cidades, sendo que veio nessa atualização, eu não vou ler o nome, foram uma, duas, três... Uma, duas, três... Uma, duas, três... Fazendas e veio várias e várias cidades. Hoje, num total de 76 num todo. Eram 67, foi pra 76. Então, veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, isso aí. Nove, nove novos entre quatro, três fazendas e cinco cidades. Beleza, pessoal? Muito legal mesmo. Então, vai estar o link aí pra você acompanhar, comprar o mapa. Aí, claro, não... Hoje não vamos fazer tutorialzinho de download, instalação... De download não, né? De ordem dos arquivos, porque também, é... Esse mapa, ele traz aí... Vamos entrar aqui, tio! Vamos entrar aqui, ó! É... Ô tio, aí, aí, ó o seu polícia aí, ó! Segura... Tá segurando nós, seu polícia! Manda nós pra sagarar! Meu Deus do céu! É... O mapa, pessoal, deixa eu desligar o alerta agora. É... Ele traz, na hora que você comprar o mapa, você vai receber um arquivo de texto, ele tem todas as informações que você precisa. Tudo que o mapa tem, tudo... Ó, que tá apertadinho, hein, tio? Tá apertadinho aqui, hein? Só um acidente ali, cara. Aí, não tem como, cara, não pegar ali no... Esse tráfico pesado aqui. Tem um arquivo de texto com todos os arquivos pra você baixar, todas as informações que você precisa, ordem dos arquivos, o que você ganha de brinde, é... O que... O que... O que você precisa pôr na ordem certinha. Então, é bem... Bem explicadinho, bem prático. Não tem erro, é só ler, tá, pessoal? Só tem que ter um pouquinho de paciência, calma, pro mapa, abre o arquivo de texto, lê, baixa os arquivos um por um, coloca na ordem certinha e é só ser feliz. É só ser feliz. Bom, pessoal, o vídeo é curto. É mais pra trazer pra vocês, como a gente trouxe já no DetalMap, vai tá aí no descritivo. É... Pra você ficar bem informado. Pra você saber que tá atualizado. Se você já tem, corre lá. De repente, os amigos, né, não tem tempo de ficar abrindo os e-mails aí. Corre lá no seu e-mail e pega lá o seu... O seu mapa atualizado, segue tudo certinho e vai dar... Bom, vai ser... Você vai ser feliz. Pessoal, até nosso próximo vídeo ou live, tá? Nos encontramos aí na rodagem. Espero pros que trazer live aqui no mapa Suminas, como em outros mapas também, porque... Como eu já falei, há correria e nesse final de ano tá tenso, tá muito serviço. A gente tá se virando aqui, ó. Legal a Scania 113 passando no cavalinho. Muito legal. Então a gente vai tá trazendo aí live aqui no mapa. A gente só não trouxe por falta de tempo, tá? Mas vambora. A gente traz. Obrigado pela presença. Obrigado pelo apoio. Ah, tio Claudio, dá pra jogar de ônibus. Ah... Eu não testei aqui, mas eu acredito que já tem carga própria de passageiros para ônibus. Tem uma prancha que vem gratuita também. Então, pessoal, porque eu falo, tem que ler tudo pra ficar bem informado. Beleza? Mapa atualizado. Baixe se você comprou. Se você não comprou, vai no link e compre. Beleza? Fique com Deus. Até nossa próxima live. Um vídeo aqui no canal Claudio Gamer. Ô! Oficial! Um forte abraço e... Eu fui, meus queridos!